Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Cata do canal Artes da Cata e sejam todas bem-vindas ao meu canal, tá? E hoje nós vamos fazer um suplá, este aqui, olha que lindo! Então, a base dele é uma base normal, né? Que geralmente a gente usa e o acabamento aqui é feito com corações. Nossa, amei o resultado, tá? Então, eu vou falar pra vocês o fio que eu utilizei, né? Então, vou passar os dados aqui do fio. Então, eu fiz ele com o fio, a textura dele é 378, agulha indicada no rótulo é a 2,5 ou 3. Eu usei a 2,5, tá? Pra ficar mais apertadinho o ponto, né? Então, usei a 2,5. Então, se você quiser fazer uma peça maior, é só você usar um fio mais grosso, né? Com a textura maior. Esse pode ser o barbante número 4, número 6, então vai ficar maior. Porque eu achei essa peça aqui meio pequena pra ser um suplá. Então, você pode usar ela pro café, né? Então, ela ficou com um tamanho de 32 centímetros, deixa eu pegar a minha colinha aqui. Ela ficou com um tamanho de 32 centímetros, então por isso que eu achei um pouco pequena pra colocar prato, né? A não ser que seja um pratinho diferenciado, né? Menor, aí tudo bem. Aí dá certo. Senão, você usa pra pilhas, né? Com café ou sobremesa também, fica bem bacana. Então, o peso dessa peça aqui com esse fio que eu usei, ficou com 60 gramas, tá? Então, o meu novelo, esse novelo que eu usei, olha, sobrou esse aqui ainda. Então, esse novelo aqui, ele vem com um total de 150 gramas, tá? Então, um novelo desse, você vai conseguir fazer duas peças e vai sobrar a metade. Então, você vai trabalhar duas peças e meia, tá? Então, é um fio que até rende bastante, tá? Então, é isso, pessoal. Então, já passei os dados aqui, né? Então, deixa eu mostrar pra vocês novamente essa lindeza, tá? E, então, vamos ao nosso passo a passo. Pessoal, então, vamos iniciar aqui a nossa peça, né? Nosso suplá com acabamento de coração. Então, nós vamos iniciar pelo anel mágico. Então, se você não quiser iniciar pelo anel mágico, você pode fazer uma correntinha, tá? Com seis, umas sete, seis, sete ou oito correntinhas. Você consegue fazer os pontos dentro dessa argolinha. Mas, pessoal, pra fazer o anel mágico é muito fácil. Vou explicar aqui novamente, olha. Tem uma maneira bem facinha que eu uso e dá super certo. A peça fica super fechadinha ali no meio, fica bem bacana. Então, você pega essa pontinha, coloca pra cá e faz isso aqui, olha. Dá uma laçadinha aqui, olha. Faz um rezinho aqui de ponta cabeça, tá? Feito isso aqui, coloca esse fio aqui no dedo, passa a agulha por dentro desta laçada, laça o fio, puxa ele pra cá e prende com um ponto baixíssimo. E olha, está pronto o nosso anel mágico. Aí, você vai trabalhar aqui nesses dois, pegando sobre esses dois fios, tá? Então, aqui nós vamos subir três correntinhas, que equivale a um ponto alto. E vamos fazer mais uma correntinha de intervalinho, tá? E vamos trabalhar dentro da argola, tá? Vamos fazer um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto, tá? Então, aqui nós vamos trabalhar por 12 pontos altos separados por uma correntinha. Então, contando com essas três correntinhas. Então, aqui eu já tenho três, tá? Então, eu vou fazer aqui 12 pontos altos separados por uma correntinha e eu já volto pra fazermos a segunda carreira. Pessoal, então, fiz aqui os 12 pontos altos e agora vamos ajustar aqui o nosso anel mágico. Então, eu vou pegar esta pontinha e vou puxar, deixa eu passar pra baixo aqui, e vou puxar. Só não puxe muito, tá? Puxa até chegar aqui pertinho, só. Aí, depois a gente faz um ajuste. Então, terminei aqui com uma correntinha e vou vir aqui, olha, vou deixar uma correntinha aqui no intervalinho. Venho aqui nesta terceira, né? E faço um ponto baixíssimo. E agora, eu vou puxar bem aqui o meu fiozinho pra ficar bem fechadinho aqui no meio. Tá? Depois, por último, nós vamos fazer o acabamento. Desse fiozinho aqui. Então, aqui nós vamos começar e vamos fazer os aumentos, né? Corretos pra ficar uma peça bem assentadinha sobre a mesa. Então, aqui vamos subir três correntinhas. Vou vir aqui no mesmo, nas mesmas correntinhas, no mesmo lugar aqui do pezinho, vou fazer um ponto alto. Então, nós vamos aumentar um ponto alto em cada ponto alto. E faço uma correntinha, vou no próximo ponto alto e faço dois pontos altos. Tudo no mesmo lugar. Uma correntinha, vou no próximo ponto alto e faço dois pontos altos. Uma correntinha, dois pontos altos no ponto alto, tá certo? Então, nós vamos repetir isso em todos os nossos pontos altos, tá? Eu vou terminar minha carreira, já volto com vocês. Pessoal, então, cheguei no final da minha carreira, trabalhei meus últimos dois pontos no último ponto alto, faço uma correntinha e vou aqui na terceira correntinha e prendo com um ponto baixíssimo. Então, vamos para a nossa terceira carreira. Então, subo três correntinhas, vou no próximo ponto alto e vou fazer dois pontos altos. Então, vou ficar com os bloquinhos de três pontos altos. E faço uma correntinha, vou no próximo ponto alto e faço um ponto alto, vou no próximo e faço dois pontos altos. Então, fiz aqui mais um aumento neste bloquinho. E uma correntinha, vou no próximo ponto alto e faço um ponto alto. No próximo, eu faço dois pontos altos, tá? Então, vamos fazer assim até o final da nossa carreira. Então, pessoal, cheguei no final da minha terceira carreira, termino com uma correntinha e um ponto baixíssimo na terceira correntinha, tá? Então, agora, nós vamos para a nossa quarta carreira. Então, pessoal, eu não sei se isso acontece com vocês neste modelo, mas pra mim, se eu não fizer dois aumentos nesta quarta carreira em cada bloquinho, ele vai emborcar. Então, nesta carreira, nesta quarta carreira, eu vou fazer dois aumentos. Então, vocês vejam aí a necessidade de vocês. Se você ver que não precisa, você só faz um aumento. Mas eu vou fazer dois na minha, porque eu tenho certeza que ele vai emborcar se eu não fizer isso. Então, aqui eu vou subir três correntinhas, vou fazer mais um ponto alto no mesmo lugar. Vou no próximo ponto alto ali no meio, né? E faço um ponto alto. E vou no último e faço dois pontos altos. Tá? Então, neste bloquinho, eu vou ficar com cinco pontos altos, tá? Aí, faço uma correntinha. Vou no próximo ponto alto e faço dois pontos altos. Um ponto alto sozinho no meio. E dois pontos altos no meu último ponto alto. E uma correntinha do intervalinho. Próximo ponto, eu faço dois pontos altos. Um ponto alto no meio. E dois pontos altos no último ponto alto. Uma correntinha. Dois pontos altos no próximo ponto alto. Um ponto alto sozinho no meio. E dois pontos altos no último, tá? Então, nós vamos repetindo essa sequência até o final da nossa carreira. E eu já volto com vocês. Cheguei no final da minha carreira. E depois, esqueci o último aumento aqui. No último, eu faço os dois pontos altos. Uma correntinha, vou na terceira correntinha e prendo com ponto baixíssimo, tá? Então, agora, nós vamos para a nossa quinta carreira. Então, a partir da quinta carreira, nós vamos fazer apenas um aumento aqui no último ponto alto. Então, eu subo três correntinhas e faço um ponto alto em cada ponto alto. Um, dois, três, quatro, cinco. E no último aqui, eu faço dois. Então, vou ficar com seis pontos altos em cada bloquinho nesta carreira. Uma correntinha, um ponto alto em cada ponto alto seguinte... Até o penúltimo ponto alto. Cheguei no último, eu faço dois pontos altos, tá? Uma correntinha e vou repetir tudo novamente, tá bom? Então, agora, pessoal, deixa eu contar aqui. Eu trabalhei por 12 carreiras aqui no total, tá? Então, nós vamos fazer aqui 12 carreiras e vamos aumentando aqui um ponto alto, sempre no último ponto alto de cada bloquinho, tá certo? Então, eu vou fazer aqui minhas 12 carreiras, tá? E aí, eu volto com vocês pra fazermos a próxima parte. Pessoal, então, fiz aqui minha base, tá? Só que eu falei que eu tinha feito com 12 carreiras, né? Na verdade, eu fiz com 11 carreiras. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze carreiras. E aqui, eu fiquei com 12 pontos altos em cada bloco desse aqui, tá? Então, eu até tinha feito 12 aqui, desmanchei minha carreira. Que agora, nós vamos fazer a décima segunda. Então, vai ser somente de pontos altos, tá? Então, aqui, eu subo três correntinhas. E vou fazer um ponto alto em cada ponto alto, tá? E não se preocupe se ele der uma emborcadinha. A próxima carreira, nós vamos fazer o aumento, tá? Então, aqui, eu vou fazendo um ponto alto sobre cada ponto alto. Deixa eu fazer até chegar ali no intervalinho, pra vocês, pra eu explicar certinho. Então, essa carreira não terá aumento nenhum. Ó, fiz aqui no último, cheguei no meu intervalinho, eu vou fazer um ponto alto dentro do espacinho. Sem correntinha nenhuma. Passo pro próximo ponto alto. E continuo normal aqui, fazendo um ponto alto sobre cada ponto alto, tá certo? Então, eu vou fazer assim até o final da minha carreira. Quando eu chegar lá no finalzinho, eu volto pra encerrarmos juntas. Pessoal, então, eu cheguei no final aqui da minha carreira. Olha, notem que ele tá meio... Não está bem sentadinho, né? Está emborcando. Mas, nessa próxima carreira, nós vamos fazer os aumentos e ele vai ficar certinho. Então, eu fiz aqui um ponto alto no meu último espacinho. Vou na terceira correntinha e faço um ponto baixíssimo. Então, aqui, ficamos com uma carreira de pontos altos na volta toda. Agora, nós vamos fazer três correntinhas. E no próximo ponto alto, eu vou fazer dois pontos altos, tá? Então, nós vamos fazer bloquinhos de três pontos altos. E vou fazer uma correntinha. Vou pular um ponto alto da base, vou no próximo e faço um ponto alto. E vou no próximo ponto alto e faço dois pontos altos. Uma correntinha. Pulo um ponto alto, vou no próximo e faço um ponto alto. No próximo, eu faço dois pontos altos, tá? Então, aqui está o nosso aumento dessa carreira. Uma correntinha. Pulo um ponto alto, vou no próximo e faço um ponto alto. E no próximo, eu faço dois pontos altos, tá bom? Então, eu vou fazer assim a volta toda do meu trabalho, tá? Sempre o bloquinho com três pontos altos, divididos por uma correntinha. Só que aqui, tem um detalhe que eu vou... Uma dica que eu vou dar pra vocês. Então, aqui nós temos que ficar com o número par de bloquinhos. Então, eu vou contar um, dois, três, quatro. Então, quando eu chegar lá no final, eu vou contar a minha volta toda e eu preciso ficar com números pares desses bloquinhos aqui. Porque senão, não vai dar certo o coração, tá bom? Então, se você chegar lá no final e não der certo, você pode voltar, desmanchar um pedaço e mudar os aumentos... Até você conseguir ficar com o número par de bloquinhos, tá certo? Então, vamos fazer até o final da carreira e eu já volto com vocês. Pessoal, então, cheguei aqui no final. Então, eu já contei aqui os meus bloquinhos, eu vou ficar com 52 aqui no total, tá? Já vou fazer esse último aqui com vocês. 52. Então, ele é par, então, ele vai dar bem certinho. E o meu aqui vai dar bem certinho aqui os pontos altos também. Então, eu fiz aqui uma correntinha, pulo um ponto alto, vou no próximo, faço um ponto alto. E no próximo, eu faço dois pontos altos, tá? Então, aqui, olha, sobrou só um ponto alto como deveria sobrar mesmo. Mas, se por um acaso, você errou na contagem aqui no meio, sobrar dois aqui, não tem problema. Aí, você não faz esse aumento aqui. Você desmancha ele e faz no próximo aqui, entendeu, né? Então, a gente dá um jeito pra tudo aqui. A gente faz umas adaptações, né? E dá certo, tá? Então, faço aqui uma correntinha e um ponto baixíssimo na terceira correntinha pra encerrar a carreira. Agora, nós vamos caminhar com ponto baixíssimo até esse espacinho aqui. Então, eu vou introduzir a agulha e vou puxar o meu fiozinho. Mais uma vez, e mais uma vez, nesse aqui, eu faço um ponto baixo, tá? Então, aqui, fiz um ponto baixo, subo duas correntinhas. Subo duas correntinhas e vou trabalhar dentro desse espacinho. Então, eu preciso fazer quatro pontos altos. Então, eu já conto esse primeiro aqui como sendo um ponto alto. Dois. Três. E quatro. E faço duas correntinhas, vou neste próximo espacinho e faço um ponto baixo. Faço mais duas correntinhas. Vou no próximo espacinho e faço quatro pontos altos. Um. Dois. Três. 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 E quatro. E duas correntinhas. Vou no intervalinho e faço um ponto baixo. Mais duas correntinhas. Vou no próximo intervalinho e faço quatro pontos altos. Dois. Três. Três. E quatro. E duas correntinhas e um ponto baixo no intervalinho. Mais duas correntinhas e vou repetir até o final da minha carreira. Tá bom? Quando chegar lá no finalzinho eu volto com vocês. Pessoal, então, estou chegando aqui no final da minha carreira. Então, já fiz o último bloquinho de quatro pontos altos. Passo duas correntinhas. Um ponto baixo no último espacinho. Duas correntinhas. E um ponto baixíssimo na terceira correntinha. Tá? Então, vocês viram a importância de fazer a contagem exata, né? Imagina se eu chego aqui e não dá certo aqui. Se eu termino com esse bloquinho aqui no último. Ai, daí já era. Daí tem que desmaixar tudo e fazer novamente. Tá? Então, agora nós vamos subir aqui três correntinhas. Vamos fazer um aumento neste primeiro ponto alto. Então, vou no mesmo lugar e faço um ponto alto. Vou no próximo ponto alto e faço dois pontos altos também. Tá? Neste próximo, nós vamos trabalhar um ponto alto apenas. E no último, vou fazer dois também. Esse aqui já é o coraçãozinho que nós estamos fazendo. Então, aqui nós vamos ficar com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete pontos altos. Então, no primeiro eu faço um aumento. No segundo ponto eu faço um aumento também. No terceiro eu faço ele sozinho. E no quarto eu faço um aumento também. E agora, aqui eu vou fazer uma correntinha de intervalinho. Vou pular esse, essas argolinhas aqui. Vou no próximo ponto alto e vou fazer os aumentos aqui. Então, no primeiro ponto alto eu faço dois pontos altos. No segundo eu faço dois também. No terceiro eu faço um ponto alto. E no último eu faço dois pontos altos. Tá? Entenderam, né? Então, uma correntinha. Deixa eu fazer mais um com vocês. Vou no próximo ponto alto e faço dois pontos altos. No próximo eu faço dois pontos altos também. No próximo eu faço um ponto alto sozinho. E no último eu faço dois pontos altos. E faço uma correntinha. E vou fazendo assim até o final da minha carreira. Eu já volto com vocês. Pessoal, então, cheguei aqui no final da minha carreira. Vou fazer uma correntinha. E vou na terceira correntinha e prendo com ponto baixíssimo. Vamos para a penúltima carreira. Então, vamos subir aqui três correntinhas. E vamos fazer aumentos novamente. Então, eu venho aqui no primeiro ponto, no mesmo lugar que eu subi as correntinhas. E faço um ponto alto. Vou no próximo ponto alto. Esse aqui bem do ladinho, ó. Tem que cuidar pra não pular ponto. Faço um ponto alto, vou no próximo e faço um ponto alto sozinho também. E no próximo eu vou fazer um aumento. Então, vou trabalhar dois pontos altos nesse aqui. Já vou explicar novamente. No próximo eu faço um sozinho. No próximo um sozinho. E no último eu faço dois pontos altos. Tá? Vou fazer o próximo aqui e já volto explicando. Então, aqui não vou fazer correntinhas. Vou lá no próximo ponto alto e faço dois pontos altos no mesmo ponto alto. Vou no próximo, faço um sozinho. Mais um sozinho no próximo. Dois no próximo. No mesmo lugar. No próximo eu faço um sozinho. Mais um sozinho no próximo. E dois no último. Deixa eu explicar certinho pra vocês aqui, então. Então, aqui. No primeiro eu faço dois pontos altos. Faço um sozinho, mais um sozinho. Então, dois sozinhos. No próximo eu faço dois juntos, que é mais um aumento. Faço mais um sozinho e mais um sozinho. E no último faço dois no mesmo lugar. Então, aqui eu vou ficar com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez pontos altos. Neste espaço aqui. Aí, não faço correntinhas. Vou no próximo ponto alto e faço dois pontos altos. Um sozinho. Um sozinho. Mais um sozinho. Dois no próximo. Mais um sozinho. Mais um sozinho. E dois no último. Então, vamos repetir até o final da nossa carreira. Aí, a próxima vai ser a última. Pessoal, então, cheguei aqui no final da minha carreira. Fiz aqui o último ponto alto. Mais um, né? Que são dois no último. Vou na terceira correntinha e faço um ponto baixíssimo. Agora, nós vamos fazer a nossa última carreira. Então, eu vou voltar aqui, olha. Introduzo a agulha dentro desse espacinho. Puxo o fio e faço um ponto baixo. Tá? Pego uma laçada e vou no segundo ponto alto. Olha, por um, dois. No segundo. E vou fazer quatro. São quatro. Um, dois, três. São cinco. É, eu fiz com cinco. Então, você veja. Se você achar que com cinco fica bom, pode fazer com cinco. Ou até mesmo seis. Mas o meu deu certo com cinco. Então, eu vou fazer cinco pontos altos no mesmo ponto alto aqui. Então, um, dois, três, quatro e cinco. Aqui são as voltinhas do coração. Aí, eu vou neste ponto alto aqui que eu fiz o aumento. Então, é fácil de identificar aqui, olha. Tem dois no mesmo ponto. Eu vou introduzir a agulha entre os dois e vou fazer um ponto baixo. Ó. Então, uma voltinha do coração. Pego uma laçada, pulo dois pontos altos. Vou neste aqui do meio e vou fazer cinco pontos altos. Dois. Três. Quatro. E cinco. E venho aqui entre um coração e o outro e faço um ponto baixo. Então, ficou assim, olha. Um já está pronto. Pego uma laçada, pulo dois pontos altos. Vou no terceiro e vou fazer cinco pontos altos. Dois. Três. Quatro. Três. E cinco. Vou nesses dois aqui, entre um e o outro e faço um ponto baixo. Pego uma laçada, pulo dois pontos altos, vou no terceiro, trabalho cinco pontos altos no mesmo lugar. Dois, três, quatro, e cinco. E venho nesse intervalinho entre um coração e o outro e faço um ponto baixo. Tá? Então, ficou assim, olha que gracinha. Tá? Então, vamos fazer a volta toda, aí eu volto pra encerrarmos o barrado, ou barrado não, o vídeo, né, do suplá, e arrematar aqui o nosso anel mágico. Este fiozinho aqui que não pode ser cortado ali, gente, tá bom? Já vou explicar pra vocês como que faz pra arrematar ele. Pessoal, então, aqui cheguei no final da minha carreira, então, fiz aqui os cinco pontos altos. Aí, venho aqui onde eu iniciei e prendo com um ponto baixíssimo. Tá? Então, aqui vamos cortar o fio. Passo por dentro, puxo bem. Então, aqui eu costumo pegar uma agulha mais fina pra facilitar o... Esconder o fiozinho aqui e fazer os arremates. Então, eu passo o fiozinho aqui pra trás e vou esconder aqui nesses pontos altos. Então, eu passo a agulha aqui por dentro e vou puxando. Tá? Se você quiser pegar uma agulha de tapeceiro também, mas não tem, não vejo necessidade não. Com a agulha de crochê você pode perfeitamente fazer isto, tá? Então, eu vou passando aqui, opa, enrosco aqui. Vou passando, não precisa também passar por muitos pontos, né? Este fio é de algodão, então, ele segura bem. Nunca tive problema com esse tipo de arremate, tá? Passei aqui por um pedacinho. Aí sim, eu posso cortar o meu fio. E venho aqui pra fazer o acabamento do anel mágico. Então, puxo bem. Então, olha, o fio, ele está aqui, ó, sentido horário, né? Este fiozinho aqui que sobrou. Ele vem pra cá, ó, sentido horário. Então, eu vou voltar ele aqui pra trás, sentido anti-horário. Vou pular aqui este primeiro pontinho aqui, que ele está, e vou passar por dentro desse segundo aqui, deste fiozinho. Laço ele, puxo e passo o fiozinho por dentro pra dar um nozinho. Puxo bem, aqui eu posso puxar bastante, pra ficar bem certinho ali o nozinho, pra não ficar aparecendo. E passo aqui por dentro dos pontos altos uma parte do fiozinho que sobrou. Também, se quiser pegar uma agulha de tapeceiro, se você acha mais fácil, pode pegar. Mas, não tem necessidade, não. Dá pra fazer só com agulha de crochê mesmo, tá? Então, passei aqui por dentro de alguns pontos, aí eu corto o meu fio. Aí, eu posso cortar rente. Nunca corte o fio rente ao nozinho, tá bom? Então, a nossa peça está pronta. Olha como que ficou bacana, gente. Legal, né? Então, se você está chegando agora e ainda não é inscrito no canal, não se esqueça de se inscrever, né? Pra não perder as novidades. Deixa um joinha também, que é bem importante pro crescimento do canal. E aproveitem bastante. E até o próximo. Beijos, fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau.